5, toca no chão, 6, beleza, encaixa mais atrás, 7, beleza, 8, mais 2, 5, toca no chão, 5, toca no chão, 5, depende para o lado direito, 3, 4, 1,5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 23, 24, E o que mais? Beleza. Direto. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais atrás. Mais atrás. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. Perci até a vantagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estabiliza mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 7. Um, sobe mais Dois, beleza Três, quando eu aguentar o pé abanilha e você continua Cinco, sobe mais Seis, sobe mais Três, quatro Cinco, sete Sete Oito Nove Dez 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 Três, beleza? Quatro, mais atrás. Cinco, seis, dois, três, dois, três, cinco, quatro, seis, sete, sete, oito, nove, dez, mais duas, quatro, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Três, um, dois, três, vinte, 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 vinte. Vamos lá, vamos lá. Dois, 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 dois. Três, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete. Quatro, seis, seis, quatro, três, nove, quatro, cinco, seis, sete, sete. Cobre o joelho para fora e agarrar. Passo e... dez, três, dando o outro lado. Segura a descida. 1, 2, 3, 4, beleza, 3, 4, toca no chão, 5, desce só mais um pouquinho, 7, 10, 15 minutos e encerraria as nossas atividades. Sentiu que a lombar vai colabar, você já volta, um pouco menos. Estica mais o braço. Vai mais atrás um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 8.